Abertura Shalom! Olá! Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB, passando para compartilhar um pouco mais dos estudos exegéticos com todos vocês. E a vocês que são inscritos aqui no canal, que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção, que você possa nos ajudar, dar um like, compartilhar, se inscrever em nosso canal. O canal tem muitos estudos interessantes, tanto da área do hebraico, como do grego, como da teologia, como da eclesiologia, que pode contribuir também nos seus estudos teológicos, nas suas investigações acadêmicas. Esse é o nosso objetivo. A Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas está caminhando para 14 anos. Entre fevereiro já poderemos fazer o nosso aniversário de 14 anos com os cursos básico, médio, bacharel e teologia, hebraico, aramaico e grego. Só podemos agradecer ao Criador e também a todos os nossos alunos. Ao longo desses anos, formamos já um número significativo de alunos que estudaram conosco, fizeram integralização de crédito e outras faculdades. Hoje já estão na sua segunda, alguns até na sua terceira faculdade. E a nossa faculdade foi o elemento motivador para tudo isso. E somos gratos e também a todos vocês. Então, todo o nosso trabalho é direcionado a vocês. Trazer conteúdo, demonstrar pesquisas hermenêuticas, arqueológicas, ou seja, tudo o que nós construímos ao longo do nosso estudo, do bacharel, da pós-graduação, do mestrado e do doutorado em Ciências da Religião, estamos compartilhando com vocês para ajudar também na sua formação. Hoje o nosso tema é super interessante. Estudos exegéticos em Salmos 82, ou seja, o sincretismo religioso cananeu na construção salmúdica azafita, propriamente o Salmo 82. É interessante ressaltarmos que Salmos de Azaf se refere a uma coleção. A uma coleção. Na Bíblia nós temos os Salmos coraitas, nós temos os Salmos davídicos, nós temos os Salmos de subida, nós temos os Salmos azafitas, e isso tem que ser estudado como coleções distintas. Estamos falando de coleções. Neste aspecto, a produção azafita é muito interessante e já inicia falando de um personagem que seria azaf. Mas quem foi azaf? Azaf é colocado como um cantor da época davídica, entre então o ano 1000 a.C., pensando em uma construção histórica por trás do personagem Davi e por trás de azaf. ele teria propriamente um trabalho, vamos dizer aí, no tabernáculo, melhor dizendo, um trabalho religioso levítico ligado à música. Isso em 1 Cronicas 15, capítulo 15, a partir do verso 16, teremos a citação. E, posteriormente, nós teríamos a construção da ideia levítica dos azafitas, da família azafita ou dos filhos de azaf. Também temos isso em 2 Cronicas, capítulo 5, versículo de número 12. Então, todas essas características são interessantes destacar. Bem, quando falamos de cabeçalho de salmos, não estamos falando de autores dos salmos, estamos falando de um adendro posterior que foi inserido como título. Eu tenho aqui comigo a Bíblia hebraica e eu vou fazer aqui uma leitura para vocês do cabeçalho do salmo 82, que diz, Mismor le azaf, Mismor le azaf. Temos aqui o texto todo em hebraico. E, Mismor le azaf, Mismor, salmo, le, para azaf. Então, não temos um autor. Nós temos um cabeçalho que foi produzido em memória, em dedicação ao autor. Isso acontece nos salmos davídicos também. Não é pelo fato de, em português, estar salmo de Davi que nós temos Davi autor. Nós temos um salmo produzido em memória ou em homenagem a Davi. Mismor le David. Mismor le azaf. Acho que aqui já começa a trazer alguns problemas, porque geralmente o que se ouve em sermões e em estudos atribuir a preposição de das Bíblias versões em português no cabeçalho ao autor. E essa preposição de não está bem traduzida. Em hebraico, a preposição de, ela pode ser mi, prefixado junto à palavra que segue, como as preposições inseparáveis, ou min, composto propriamente com o N final e um maquefe separando. E seria a preposição de. Lê, como está aqui, se refere a para. Mismor le azaf. Salmo para azaf. Tudo bem? Vamos fazer a leitura do verso 1 para que possamos continuar. Elohim nitzav ba'adat el, bekerevi Elohim ispot. Elohim nitzav ba'adat el, bekerevi Elohim ispot. Bem, o Gustenberg, que é um biblista fantástico, tem várias obras, principalmente em inglês, ele sugere que a literatura salmúdica, propriamente os salmos de azaf, são uma produção pós-exílica. Eu concordo com ele em alguns salmos, que eles são características pós-exílicas, porque eles até mencionam a destruição sulista. A destruição sulista, e ali nós temos orações precatórias, onde o salmista pede para Javé matar aqueles que profanaram o templo e mataram todo mundo, etc. No entanto, o salmo 70, o salmo 82 tem uma característica distinta. O salmo 82 tem uma linguagem que leva-nos a inserir este salmo numa questão de data entre o século oitavo antes de Cristo, que seria entre o profetismo nortista e a influência sincrética religiosa cananeia, onde nós vamos ter profetas como Oséias, Amós, lutando contra o cananismo, mas nós temos elementos da teogonia cananita no salmo 82, no verso 1. Como assim? Ou seja, o Elohim, que possivelmente esse primeiro Elohim, ele é singular, talvez uma tentativa de se falar do Deus de Israel, porque o Elohim, ele é descrito como Deus de Israel, e aqui, numa perspectiva singular, mostra-nos a força eloísta da produção azafita. Ou seja, o Elohim se põe de pé, onde? Diante da Assembleia de El. Quem é El? El era o Deus principal do segundo milênio de Canaã, marido de Asherá, pai de Baal, pai de Anate e de tantos outros deuses. O Reino do Norte, ele se tornou tão sincrético que teve um momento que a esposa do El, Cananeu, ela foi desfragmentada do El e foi colocada como a esposa do Javé. Isso nas localidades de Samaria e os achados arqueológicos que até apresentam Javé adorado junto à sua consorte, Asherá. O Javé de Samaria e a Asherá se tornaram um casal divino. E aqui no canal nós temos um vídeo onde nós explicamos melhor com as datações, os achados arqueológicos. O título se chama Asherá, esposa de Javé, ou Asherá, esposa de Deus. Porque tem muitas pessoas que não entendem Javé, que seria a transliteração do tetragrama, do Yehovah. Então, o título acabou ficando de uma maneira mais simples. Javé é a esposa de Deus. Confira aqui no canal porque é um trabalho muito interessante e muito instrutivo. Então, nesse aspecto, o Salmo 82, ele é um Salmo que tem fortes elementos do profetismo nortista e da influência sincrética e da influência sincrética da religião cananita por trás do pensamento do redator Azafita. Isso é importante destacar. Aí, continuando. Al, vamos lá, Salmo 82, Bekerevi Elohim Ispot. Então, no meio, entre os Elohims, o Elohim, ele julga esse segundo Elohim, porque o verso 1 está apresentando dois Elohims, um que eu já citei e agora o outro Elohim. possivelmente, aqui é plural, porque o salmista, ele está querendo dizer o Elohim, o nosso Deus, ele se levanta na Assembleia do El, o grande e poderoso El e no meio dos demais deuses e no meio dos Elohim, ele julga. E aí, ele começa a falar de várias questões relacionadas à falta de cuidado dessas divindades para com o povo. Olha que interessante, aqui nós já não temos um pensamento de monoteísmo, aqui nós temos um pensamento de monolatria, ou seja, nós temos o redator Asafita fazendo menção propriamente aos deuses cananeus, mas privilegiando o Elohim numa perspectiva singular, o primeiro Elohim. Aí ele menciona o El e depois ele menciona os demais Elohims, dentro de uma pluralidade possivelmente ligado ao panteão das demais divindades cananitas. Nesse aspecto, o Salmo 82, ele é uma produção possivelmente pré-exílica e ele é uma... ele tem características nortistas e do profetismo nortista e ele apresenta a influência sincrética religiosa cananita dos imaginários e das teogonias divinas por trás do redator que privilegia o Elohim, Deus propriamente do norte, Deus propriamente do sul, Deus de Israel, ele privilegia este Elohim em detrimento à grande assembleia do El, o Supremo e diante dos demais Elohim, diante dos demais deuses, ele julga. Bem, queridos, fica aqui essa introdução à exegese porque é um assunto muito interessante e no nosso curso Bacharel em Teologia com nossos discentes, nós trabalhamos a metodologia exegética, os procedimentos metodológicos para se fazer uma exegese, desde a análise da perícope, a crítica textual, a crítica da forma, a análise de conteúdo. Então, para se fazer uma exegese, tem que se conhecer os procedimentos metodológicos para se fazer uma exegese que são vários, tem que se trabalhar detalhes por detalhes e nós fazemos isso com os nossos discentes do curso Bacharel em Teologia ou para aqueles que talvez querem estudar particular conosco exegese bíblica. Fica o convite. Ah, eu não quero fazer o Bacharel em Teologia porque eu vou mudar daqui um ano e o Bacharel é quatro anos, é muito tempo. Então, pegue esse um ano e estude exegese particular conosco, presencial ou à distância. Um forte abraço a todos vocês, mais uma vez entre em contato conosco se quiser saber mais dos nossos cursos pelo 11 97098 4232 Que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênçãos. Shalom Le Ritraot